Bom, a paixão pela luta é muito antiga, eu não sei, eu sei que é a primeira vez que eu me vi num tatame treinando. Eu tinha uns 5 anos de idade, mais ou menos, fui treinar judô aqui em São Paulo, numa academia, num clube aqui que chama ACM, no centro de São Paulo. E treinei por um tempo, lá um ou dois anos eu não me lembro, eu era muito criança. E aí fiquei um tempão parado, não lembro também porque eu parei, né, porque minha mãe que me levava e tal. Depois disso, já com 8, 9, 10 anos eu já adorava a luta, tinha muito filme de luta antigamente. Não sei porque eu gostava, porque não tem ninguém na minha família que é atleta, que mexe com luta. E aí eu fiquei pedindo pra minha mãe pra entrar numa academia e aí com 12 anos eu comecei a treinar a luta de novo. Na época da escola, mais novo, tranquilo, porque era só escola e treinava. Agora, na época da faculdade já foi mais difícil, porque em uma fase da minha vida eu cheguei a trabalhar, treinar e estudar. E aí eu lembro que eu chegava em casa tarde, dormia, acordava cedo e já ia, né, era uma rotina muito pesada. Só que logo, depois de um tempo, eu acabei saindo do trabalho que eu tava e já comecei a dar aula particular. Então, meu trabalho se misturou com a luta também. E aí foi ficando um pouco mais fácil. Já no último ano, nos últimos anos de faculdade, principalmente no último, ficou mais tranquilo, porque tinha projeto experimental, era mais livre o horário. E aí eu consegui ir dando mais atenção. Quando eu entrei na faculdade, ou nos anos antes de eu entrar um pouco antes, não existia muito essa possibilidade que tem hoje, né, pra quem é mais novo ou vê o esporte, a luta de uns anos pra cá. Mudou muito. Mudou muito, por vários fatores. No caso da luta, o UFC cresceu e tomou proporções gigantes. E também mudou muito no Brasil. Eu tava comentando outro dia com um amigo meu, as coisas... Eu tenho vários amigos que têm bolsa atleta, né, de boxe, de judô, que ganham um salário muito bom. Não existia isso há 15 anos atrás, 20 anos atrás. Então não era uma possibilidade você ser um atleta de luta profissional. O que você poderia ser, antigamente, era ser um professor. E era uma coisa semiprofissional. Meus professores, muitos deles, principalmente lá no passado, eles tinham um trabalho durante o dia e davam aula à noite, de luta. E depois começou a se profissionalizar cada vez mais. Pra nos últimos anos, o UFC explodir, e também o esporte explodir, principalmente no Brasil, começar a ter mais incentivo. E mudou muito esse panorama. E quem é mais novo não acompanhou isso, mas já foi muito diferente. Eu acho que ter mais centros de treinamento no Brasil, que tem muito pouco, porque realmente é difícil alguém investir nisso, acho que vale a pena. E... Não sei, é tudo muito novo. Na verdade, se você me perguntar o que precisa melhorar ainda, tem muita coisa. Mas é tudo muito novo ainda. A gente vai ver daqui a pouco, como o esporte for se desenvolvendo no Brasil. Principalmente no Brasil, esse boom vem de dois anos pra cá. Então, primeiro, as coisas estão muito em ebulição ainda. A gente tem que ver o que vai precisar ser ajustado.